Vem no swing da viola Liga a spa Tô chegando viu Viola, viola A violinha do swing Atenção novinhas Todo mundo vai fazer o movimento comigo hein Se prepara Coisa mais linda Vem aqui, vem aqui, vem Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom 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 Mas vai lá aqui com o bumbum no chão Tom, tom, tom Tom, potência Tom, tom, tom 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 Que que esse bumbum negócio? Tome, tome, tome Vai dar lá aqui com o bumbum Prepara novinha, vai Rebola esse bumbum Rebola, rebola, rebola Ai que beleza Todo mundo tá fazendo Que que é do chão, vem? Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um pau de tom, tom, tome, 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 tome E é um pau, vai Tome, 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 tome o chão Tome, 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 tome Hoje vou ver em casa no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima, tô comendo água Tô com meu paredão, o grave tá batendo, a novinha sobe e a novinha desce Todo mundo tá fazendo não me lembre assim É um tal de tom, 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 tom Masra laca com o bubu no chão Toma Look Toma Look Toma Look Toma look Toma Look Vou de robeira em casa, no meu whatsapp E as meninas chamam pra ir pra balada Eu já tô no clima, tô comendo ar Tô comendo ar Tô com meu paredão, grave sal, bateu E a novinha sobe e as novinhas descem Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Tome, tom, 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 tom Tome, tom, tom, tom Faz a raquete com o bumbum no chão Tome, tom, 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 tom Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom, tom Faz a raquete com o bumbum no chão Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom, tom Faz a raquete com o bumbum no chão Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom Tome, tom, tom Tome, novinha Que que é seu bumbum? Que que é seu bumbum? Viva Tome a violinha A violinha do swing do coninga Vai, vai, vai Vem, novinha Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de tom, tom Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom Tome, tom, tom Mas a raquete com o bumbum no chão Tome, tom, tom 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 Vem, no swing da viola Liga, liga, espá Tô chegando, viu Viola, viola A violinha do swing Liga Xpá